E aquele papo que a gente ouve falar que é o sul capitalista, norte comunista, aí tem aquelas fotos do sul com um monte de tecnologia, desenvolvimento, tem até aquela clássica foto que é tudo iluminado e em cima é tudo escuro. Como é que história é essa? Isso é verdade? Isso é mentira? Qual é que é disso aí? Isso são verdades, digamos assim, picotadas dos dois lados, né? É curioso que a gente hoje em dia coloca em primeiro lugar a Coreia do Sul, inclusive a Coreia do Sul é um exemplo, as pessoas citam a Coreia do Sul como um exemplo muito bom de desenvolvimento econômico, de liberdade econômica e tal. E a gente tende a achar que a Coreia do Sul realmente é um país muito mais rico, muito mais desenvolvido, enquanto que o norte está lá, fadado ao fracasso econômico do socialismo, coisa e tal. Porém, por muito tempo, a Coreia do Norte foi muito mais rica do que a Coreia do Sul. Principalmente nos anos 60 e 70, a era de ouro, por assim dizer, da economia norte-coreana. A Coreia do Norte chegou a ser uma das, não vou dizer a segunda porque eu não consigo confirmar isso, não me lembro, mas uma das maiores produtoras de grãos e cereais do mundo, exportadora disso, né? A Coreia do Norte teve um sucesso muito grande na sua economia, baseada de novo no jute, que é uma coisa que eu pretendo ter tempo de explicar daqui a pouco, mas de conseguir desenvolver uma indústria que não fosse uma meia indústria, mas uma indústria completa que tivesse um ciclo completo dentro do próprio país e não fosse dependente do lado de fora. Então, ela contou com a ajuda da União Soviética e de alguns outros países da Europa e ela foi obtendo um parque industrial muito grande, se aproveitando das ricas reservas que tem no seu próprio território, né? Então, durante o fim da guerra da Coreia, em 1953 até 1960, são sete anos de reconstrução econômica, que inclusive eles vão chamar de plano Cholima. Os planos Cholima tiveram grande sucesso em industrializar e modernizar a economia da Coreia socialista, que vai ter muito sucesso na construção de cidades praticamente do zero, de reconstrução de cidades, a gente tem que falar de guerra da Coreia daqui a pouco, não pode esquecer esse episódio. Vai ter um grande sucesso em proporcionar à população uma série de serviços públicos muito bons, então, programas de acesso total e restrito a moradias, emprego pleno, programas de saúde e educação, sistemas públicos de saúde e educação, com uma economia que funcionava muito bem. Ao passo que a Coreia do Sul dos anos 50, 60, inclusive dos anos 70, é uma Coreia do Sul extremamente empobrecida e rachada internamente por conta da política. A Coreia do Sul passou por sucessivos golpes militares, né? O Shing Man-hi sofreu um golpe militar, quem veio depois dele sofreu outro golpe militar, e a cada golpe militar se formava uma nova república, se queimava a Constituição e se refundava a república. Para você ter uma noção, hoje nós estamos vivendo a quinta república da Coreia. A Coreia do Sul foi fundada cinco vezes, refundada, quatro vezes depois da primeira lá em agosto de 45, né? Uma instabilidade política muito grande de... Os Estados Unidos é aquela coisa assim, eles botaram dois caranguejos com facas na mão e ficaram assistindo a briga, né? Porque os Estados Unidos apoiavam diferentes facções militares dentro da Coreia do Sul, e ora uma era mais favorável, ora outra. Então eles ficavam apoiando uma divisão dentro das forças armadas na Coreia do Sul, que cada hora uma facção tomava o poder. O Park Chung-hee, que foi um ditador militar da Coreia do Sul durante muito tempo, é que vai ser a pessoa que vai começar uma transição econômica, levando a Coreia do Sul para uma fase que é o que a gente tem hoje em dia. Mas até ali a Coreia do Sul era um país muito empobrecido, com uma divisão social muito grande, como também é hoje a Coreia do Sul. É um país com uma divisão social, um abismo entre as classes muito grande. Existem pessoas muito ricas na Coreia do Sul, mas para que poucas pessoas muito ricas existam, a grande maioria das pessoas é muito pobre. A Coreia do Sul vai começar a ter um boom econômico positivo no momento que o Norte vai ter o negativo. Então a gente, nós estamos em momentos históricos, estamos num momento histórico que a gente não consegue observar o que já foi o contrário no passado. Então a gente está vivendo o contrário. A Coreia do Sul vai começar uma política de abertura econômica, inclusive muito financiada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos ali nos anos 70 e 80 começam a investir na Coreia do Sul como uma vitrine mesmo, uma vitrine diante da Coreia do Norte, diante dos norte-coreanos. Para mostrar que o capitalismo funciona. É, como funciona. Tal qual algo parecido aconteceu na Alemanha também. A gente tinha aquelas grandes vitrines ali. Não querendo reduzir um assunto tão complexo a algo tão bobo, mas existe sim essa parte. A Coreia do Sul vai começar a se despontar com o que futuramente vai ser chamado de tigre asiático. Vai ter um investimento muito grande em educação. O sistema educacional sul-coreano vai ter investimentos massivos. Então a transformação econômica através da educação e da ciência é uma coisa que vai funcionar bem para a Coreia do Sul. Ao passo que o Norte está caminhando nos anos 80 para o sentido contrário. acabou de alcançar o topo do desenvolvimento econômico. Está lá bombando de exportações, de trocas econômicas com o mundo. Tem tantas vias que a Coreia do Norte abriu que ela consegue financiar movimentos revolucionários no mundo inteiro. Ela consegue ajudar econômica e politicamente a África quase inteira a lutar nas suas guerras contra a Europa. Não pode deixar de citar que a Coreia do Norte é a responsável indireta por boa parte da ajuda que Angola, Moçambique, Argélia, muitos outros países da África tiveram para se libertar dos seus colonizadores durante a segunda metade do século XX. Até mesmo nos Estados Unidos ela vai ter vias para ajudar o movimento dos Panteras Negras. Os Panteras Negras adoravam Kim Il-sung. Ela está nesse momento super bem, só que nos anos 80, principalmente no final dos anos 80, começa uma decaída, meio que puxado pela decaída do bloco da União Soviética e dos países que eram a maior parte do seu comércio externo. Então começou a cair lá, ela também começa a cair. E aí os Estados Unidos também, já visando completar um plano de vários estágios que é o plano de dominação da Coreia do Norte, também se aproxima nesse momento como até mencionei agora há pouco, com um cerceamento militar e econômico muito pesado. E aí a Coreia do Norte que entra nos anos 90 já é uma Coreia do Norte bem enfraquecida com o mercado externo bem ruim e começa a ter cenas de penúria econômica que infelizmente parece que são as únicas que ficaram marcadas no acidente. Nós picotamos, recortamos aquela parte ali e falamos, olha a Coreia do Norte é isto aqui, somente isto aqui. Então sim, a Coreia do Norte passou fome nos anos 90, as pessoas morriam de fome na Coreia do Norte nos anos 90. Mas é que a versão que a gente acredita aqui, pelo menos eu que não estou enterado do assunto é que essa fome é decorrente às políticas socialistas. É por isso. E isso como se fosse, digamos, uma escolha, né? Assim, como o regime realmente não funciona, as pessoas acabam passando fome. Foi por causa da questão da guerra, do extermínio dos aliados ali, dos aliados da Coreia do Norte. É esse o lance? É esse o lance? Não, sim, sim, sim. É a queda dos seus aliados. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, os nossos coreanos conseguem superar isso, tá? Os anos 90 são anos tão estranhos, né? Eles chamam isso de árdua marcha. Não sei se eu já falei isso aqui, enfim, meu problema de memória é sério. Não sei se eu já falei, mas se chama árdua marcha o período, eles chamam isso. Em Cuba também teve algo parecido, Cuba chama de período especial. Para você ter uma ideia, a dificuldade econômica era tão grande que o campo ficou paralisado, não só por conta do problema climático que eu mencionei agora há pouco. Como, por exemplo, o seguinte, a Coreia não tem petróleo. Não exige refinarias de petróleo na Coreia. A Coreia não é um território em petróleo. Quem é que dava essa demanda? A Rússia do lado, a União Soviética, gás natural, petróleo e tal. A Rússia do Boris Yeltsin não está nem aí para a Coreia. Que é o presidente da Rússia pós-soviética, né? Corta completamente relações econômicas com a Coreia. A Coreia não tem combustível para botar nos tratores. Poxa, a Coreia socialista, que teve um processo belíssimo de mecanização do campo, que passou do arado humano, do arado animal, da tração animal, para tratores e máquinas agrícolas em um período de tempo curtíssimo, nos anos 40, interrompido por causa da guerra, mas nos anos 50, voltou nos anos 90 a arado animal, porque era o jeito de se plantar. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos queriam sabotar de qualquer forma a economia coreana. Tem uma história, o Tanan sempre lembra disso quando a gente está fazendo alguma live, que é a história do rabo da vaca. Os estadunidenses penetravam pessoas na fronteira, a CIA colocava atravessadores na fronteira da China e da Coreia, e falavam assim para agricultores coreanos, que estavam em uma situação complicada, se você me trouxer, sei lá, cinco rabos, se você arrancar o rabo da vaca que você tem na sua fazenda, me trouxer, eu te dou sacas de arroz. Simplesmente por isso. Aí você deve achar, tá bom, mas por quê? Provocação moral e também econômica. Se você corta o rabo da vaca, a vaca não se equilibra e morre. E aí você perde a carne, perde o leite e também perde a tração que puxa os arados que estão funcionando nesse momento que não há petróleo para colocar no tanque dos tratores. Assim, das coisas mais bobas e pequenas até as coisas gigantescas, eles tentaram impedir. Nessa época, os Estados Unidos vão começar a impor sanções econômicas próprias e sanções econômicas via ONU. As sanções econômicas via ONU são aquelas de resposta, que a ONU diz que são respostas a maus comportamentos da Coreia Socialista no mundo. As que os Estados Unidos impõem por conta própria são imposições por conta própria mesmo. Hoje em dia, uma coisa que nasceu nos anos 90, existe até hoje, a Coreia Socialista é um país que não consegue comprar paracetamol. Qualquer coisa que os Estados Unidos entendessem que poderia ter uso dual, ou seja, uso tanto civil quanto militar, eles começaram a bloquear. E como é que funcionam essas sanções? É o seguinte, olha, os Estados Unidos impõem que ninguém pode vender carvão para a Coreia do Norte ou ninguém pode comprar o carvão norte-coreano. É sempre as duas vias. Não pode vender para a Coreia, não pode comprar da Coreia. Isso é uma imposição, não pode. Se você, por acaso, como país, quiser mesmo assim ir adiante e comercializar com os norte-coreanos, tudo bem. Mas a resposta vai ser que eu não comercializo mais com você. Eu só comercializo com os países que aplicarem as sanções. Agora você imagina, um país vai priorizar a relação econômica com a Coreia do Norte ou com os Estados Unidos que compram em milhões ou bilhões de dólares. É por isso que a Coreia do Norte foi abandonada na arena econômica. E os norte-coreanos têm muitas imposições que atrapalham a vida deles. Por exemplo, os norte-coreanos não podem comprar remédios, não podem comprar equipamentos de raio-x, eles não podem comprar tomógrafos, eles não podem ter acesso a isso. Isso é proibido de ter. Eles conseguem lá, eles dão o jeito deles, eles conseguem contornar as sanções de algum jeito inclusive algum jeito super engraçado, depois me lembro de contar um episódio que aconteceu com Cuba e as sacas de açúcar. Eles dão um jeito de contornar as sanções, mas o jeito principal que eles arrumaram, já que eles não podem comprar comida, não podem comprar remédios, não podem comprar tecnologia, o jeito principal foi começar a produzir lá dentro. Os anos 90 são os anos de grande reinvenção da indústria coreana para que ela começasse o seu processo de completar a sua autonomia produzindo tudo para si que antes ela pegava do mundo. Então ela já tinha um respeitável parque industrial, mas parte dos bens, principalmente a economia norte-coreana era ótima em indústria pesada. Então processamento de minérios, metalurgia é ótimo. Mas bens mais comuns que eu e você usamos, sei lá, não na época, mas hoje em dia, telefones, geladeiras, sabe esses bens de consumo? Eles tinham dificuldade com isso, então eles começaram a produzir por conta própria. E na base da emulação mesmo, alguém compra um equipamento em um país, de algum jeito, leva para lá, eles desmontam, veem como é que aquilo ali foi montado e ficam lá estudando, tentando montar a versão deles. É assim que funciona. Se o jogo é desse, ninguém vai me vender, então ela faz do jeito dela. E com isso, os norte-coreanos conseguiram desenvolver boa parte, assim, eu diria quase 99% das necessidades deles, eles conseguem atender por conta própria, em todas as áreas. E eles evoluíram muito nisso ultimamente. Por exemplo, algumas semanas foi inaugurada uma fazenda completamente revolucionária do conceito de fazenda. O Kim Jong-un, inclusive, esteve presente. É uma fazenda coberta. Para produzir comida o ano inteiro, eles produziram galpões imensos como se fossem estufas que mantém a temperatura, a umidade e a qualidade do solo e do ar ideais para plantar determinado tipo de fruta ou de alimento o ano inteiro. Só que você vê a foto aérea, é interminável, os galpões, assim, ocupam uma área gigantesca. É o jeito que eles arrumaram, já que eles não podem comprar comida do exterior, é o jeito de produzir o ano inteiro. Tem uma história engraçada que é a história dos aviões, né? Quando você está chegando em Pyongyang, se você chegar de avião, o avião vai praticamente colhendo milho e arroz para você, porque a cabeceira do aeroporto é milho e arroz. Qualquer pedacinho de terra, eles plantam. Por quê? Porque o território coreano é ruim para a agricultura. Como eu disse mais cedo, o norte é montanhoso, cheio de minérios, e o sul é plano, maravilhoso, e úmido, né? Alagadiço, maravilhoso para plantio. Por isso que a Coreia é um organismo único, e é um absurdo ela ter sido dividida, porque um complementa o outro lado, o que falta num, tem no outro. E aí os norte-coreanos têm poucas terras agricultáveis. Então, por isso, eles usam ao extremo qualquer terra que eles têm, qualquer pedacinho que eles têm, eles usam. Então, assim, nós, voltando à tua pergunta, nós temos a ideia de que os norte-coreanos são economicamente atrasados, e essa ideia também é uma ideia falsa. É uma ideia de tentar, mais uma vez, debochar, ridicularizar daquele sistema econômico, daquela sociedade, do modo com o qual eles se organizam. Os norte-coreanos fazem coisas que nós não fazemos. Quer ver um exemplo patético? O Brasil já comercializou com a Coreia Popular, principalmente nos governos Lula e Dilma. Olha qual era a qualidade das trocas econômicas entre o Brasil e a, então, conhecida como pobre e atrasada Coreia do Norte. Nós vendíamos para a Coreia do Norte soja e milho e comprávamos computadores, telas e circuitos eletrônicos. Nós temos uma relação de vassalagem econômica do ponto de vista tecnológico com a Coreia do Norte, porque nós não sabemos fazer coisas que os norte-coreanos sabem. Ou seja, nós estamos vendendo commodities, estávamos commodities básicas para a Coreia do Norte e comprando produtos processados, tecnologicamente manufaturados, industrializados de lá. Os Estados Unidos reagiram de alguma forma nessa época desse governo Lula e Dilma que comercializou com eles? Eles impõem sanções via ONU. Aí as sanções via ONU tendem a surtir mais efeito. Rolou alguma coisa com o Brasil? Não, não com o Brasil diretamente, não. Assim, não foi por causa disso, mas assim, a Dilma não caiu à toa, né? Assim, tinham muitas razões na órbita de se remover aquele projeto ali. Talvez um, uma cabecinha de alfinete dessas razões tenha sido talvez essa relação com muitos países, que inclusive é uma coisa do governo do PT, né? Que acabou estabelecendo relações diplomáticas, o Brasil começou a ter relações com muitos países que nós não tínhamos. Países que eram considerados aqueles países pequenos ou insignificantes. Então, sei lá, quem é que está preocupado em ter relações econômicas com Serra Leoa? O Lula estava, ele achava importante ter relações econômicas com Serra Leoa, com a Coreia do Norte. Inclusive, foi no governo Lula que nós estabelecemos uma embaixada lá e o contrário, nós temos a Embaixada da Coreia Socialista aqui no Brasil, em Brasília. Mas quando a gente comercializou soja em troca da tecnologia, os Estados Unidos tentou reagir de alguma forma? Não, diretamente não, não. Mas esse comércio depois acabou se extinguindo por conta das sanções via ONU que o Brasil tende a respeitar. Ah, mas então os Estados Unidos acionou a ONU. Isso, mas não por causa do Brasil especificamente não, tá? Por conta de alguma outra razão específica e o Brasil acaba seguindo. Exatamente. Entendi. Isso tudo também que eu estou falando, são relações internacionais. Existem pontos de flexão e inflexão. Existe um momento que as coisas estão mais rígidas como um músculo, né? Estão mais rígidas e tem momentos de mais brandura. Então, em algum momento os Estados Unidos acabam fazendo vista grossa para algumas coisas e os norte-coreanos conseguem dar umas voltas ali, uns contornos e comercializam. Isso é muito óbvio com a China, por exemplo. e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.